Foi assim desde o primeiro dia, quando alguns inconformados se juntaram para formar o clube mais humano que existe. Aqui no Brasil, se conhece a força que se tem pela capacidade de se reinventar. E quem entende isso, começa a usar essa força a seu favor. Quando os jogadores entendem isso, eles começam a se tornar nossos guerreiros. Se vamos nos ajudar, se cada um dar o melhor de si, nós sai com resultado positivo. Pois das arquibancadas, emanamos o som mais forte que há, o do coração. Cantamos como se cada voz fosse a força a mais numa dividida. Berramos aos quatro cantos para que se torne um impulso à nossa bola aérea. Ao nosso som, não tem bola perdida. Ser chavante é saber que nenhum inverno é capaz de esfriar o nosso caldeirão. Nós, chavantes, temos um ritual que vai além de resultados. Nossa irmandade é algo sem explicação. E quando tudo parece perdido, quando todos nos julgam ou nos desafiam, é aí que nos unimos cada vez mais. É assim desde o início e sempre será. Nosso maior valor está nessa paixão. Então, para esses próximos dois jogos em casa, chegou a hora de separar as luzes simpatizantes dos verdadeiros guerreiros. Chegou a hora de se fazer valer todo o orgulho de vestir essa camisa. Chegou a hora de ir para a baixada com apenas uma certeza, que vamos sair dessa. E para mostrar que juntos somos mais fortes e que vale a pena nunca desistir, lançaremos o seguinte desafio. Você compra o ingresso do próximo jogo com tua parecidência e o Brasil te convida para assistir a grande decisão contra confiança de graça. Isso mesmo, acreditamos sem qualquer sombra de dúvidas que cada chavante fará a diferença na baixada. Estamos reescrevendo páginas do nosso futuro que será lembrado por gerações e gerações de rubro-negros. Agora fica a pergunta. Em qual parte dessa história você vai querer estar? O Brasil te espera com a baixada lotada de raça, amor e paixão. O Brasil te espera com a baixada lotada de raça.